Você se considera uma pessoa com inteligência emocional? Nós temos a tendência a dar importância para as outras áreas da nossa vida, né? A gente fala muito sobre hábito, procrastinação, e nós esquecemos essa parte tão importante que deve sim ser trabalhada tanto quanto as outras partes. Eu já disse em outro vídeo que hoje em dia as empresas contratam por currículo, mas demitem por comportamento. A pessoa pode ter aquele currículo lindo, cheio de skills, cheio de habilidades, mas quando chega lá dentro de uma empresa para se trabalhar em conjunto com outras pessoas, nota-se que essa pessoa não tem inteligência emocional. Ela é aquela pessoa que não consegue conter os seus próprios impulsos, botar os seus monstrinhos, né, para dormir, para que ela consiga fazer parte de um coletivo, de um todo. E muito além de ter hábitos bons de saber a hora certa para procrastinar, nós precisamos sim de inteligência emocional na nossa vida. A inteligência emocional, ela te tira de muitas situações ruins, ela também te faz evitar tantas outras. Quantas pessoas hoje em dia seguem um padrão de relacionamentos ruins? Começa um namoro, termina um namoro por um motivo, começa outro namoro, termina esse namoro pelo mesmo motivo e assim vai. Ela não consegue parar e pensar o porquê essa situação vem se repetindo com diversos relacionamentos e pessoas diferentes. Tem pessoas que precisam passar por situações iguais várias e várias vezes até que elas consigam aprender ou acordar para a vida. Situações essas que com inteligência emocional poderiam ser evitadas e menos dolorosas. A inteligência emocional também te dá capacidade de não hiperagir diante das situações. Eu vou te dar um exemplo, você está passando por uma situação do trabalho ou na sua família, alguém te faz alguma coisa que você não gosta e você hiperreage. Pode ser brigando com essa pessoa ou também isso te doeu mais do que deveria e você não entende o porquê. E o que você não consegue perceber por não ter inteligência emocional e autoconhecimento é que essa situação te fez reviver alguma coisa ruim do passado. E você hiperreage, toma decisões precipitadas baseadas nesse sentimento que aquela pessoa te gerou que te fez relembrar inconscientemente algo ruim que você passou na sua vida. Então assim, inteligência emocional é muito importante para qualquer área da sua vida. Pode ser no seu trabalho, pode ser com os seus hábitos, pode ser nos seus relacionamentos e na relação que você tem consigo mesmo. Aprender sobre você mesmo é uma das maiores coisas que você pode dar, um dos maiores presentes que você pode dar para a sua existência. Vai te livrar de situações ruins, vai te dar capacidade de evitá-las e consequentemente vai te fazer uma pessoa mais autêntica, mais alerta e mais consciente de si mesmo. Aprenda como ter inteligência emocional.